Olha isso, olha isso, mãezinha, eu não posso acreditar que você colocou a mansão no meu lado. Brinde a nova casa. Brinde. Ai, hoje eu tô tão feliz. Também que a ideia toda é essa, Josiane, também. A gente só tá comemorando. É. Claro, desculpa, bobagem, eu que fiquei... Enfim. Agora eu tô rica. A mansão vale muitos milhões. Muitos milhões. A minha mãe colocou no meu nome, eu posso vender. Eu posso ir pro exterior. Agora você vai dar uma calmadinha. Me ajuda a convencer sua mãe a montar o meu negócio aí. A gente vai tirar todo o dinheiro da minha mãe. Amadeu? Nossa, que surpresa. O doutor Antero me procurou. Ele gosta muito de você, Maria. Eu é que gosto muito dele. O Márcio foi falar com ele. O quê? Algum problema jurídico que eu não saiba da fábrica? Você tá gastando muito dinheiro. Márcio tá indo até você pra contar fofoca? Entra dinheiro nessa fábrica. Sempre em tudo. Não se os fornecedores pararem de te entregar o chocolate, o coco, a canela. O de chocolate sim micou. Mas eu vou pegar esse empréstimo pra justamente pagar ele e vai dar tudo certo. Vai normalizar. Não é hora de você montar um negócio pro Regis. Mas até isso ele foi falar. O Regis saiu da construtora. Não dá pra ele ficar o dia inteiro desocupado dentro de casa. Eu não aguento isso. E o dinheiro que ele recebeu na construtora? Ele e a mãe acabaram de receber um dinheiro do negócio lá na construtora. Isso foi agora? É. Será que ele ainda tem o dinheiro ou jogou? Maria da Paz. Sustentar a Maria do jogador só vai perder. Sai daqui, Amadeu. Toda hora você fica querendo arrumar um problema. Você nunca aceitou meu casamento com o Regis. Sabe o que dá a sensação? Que você quer que eu fique a vida inteira à sua disposição. Eu me preocupo com você, Mari. Eu não preciso que ninguém cuide de mim. Tô fazendo isso pelo Regis. É um empurrãozinho que eu tenho que dar pra ele pra ele se aprumar na vida. Se cuida. Obrigada por você se preocupar comigo. Mas vai dar tudo certo. Eu vou conseguir pagar esse investimento com o dinheiro que entrar aqui na fábrica. E depois a gente vai rir de tudo isso. Eu vou indo. Tudo aí? Conseguiu a chave. Tá aqui. Cada vez mais eu vejo que você é minha primeira vida. Deixa de conversa, faz logo o que você tem que fazer. Faz o que a gente combinou e mete o pé. Você não pode ser pego pela polícia e digito no... Vai pra casa e aguarda a notícia. Márcia? Quê? Calma, Maria da Paz. Calma. O incêndio tá sendo controlado. Tá pegando fogo minhas coisas. Tá pegando fogo minhas famílias. Calma, calma, calma. Você não precisa acalmar. Nossa, que surpresa. Eu soube do incêndio e assim que eu soube eu larguei tudo pra vir pra cá. Ai, minha mãe. Quase fiquei desesperada. Eu tô me sentindo tão frágil, Dom Miquinho. Tá aqui. Não sei como é que esse beijo aconteceu. Maria, aconteceu porque eu nunca te esqueci. Eu tenho que descer. Obrigada por você ter vindo. É muito bom saber que eu posso contar com você. A gente vai esquecer esse beijo, mas o sentimento... Bom, eu insisto que se eu puder te ajudar em alguma coisa... Você sabe fazer bolo? Não. Não, definitivamente não. Então pode deixar que eu me... Atenção. Atenção e atenção daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito. Atenção, atenção e atenção. Nossa, tô com fome de viagem. Daqui pra frente são só os meus comentários. Portanto, quem quiser as três histórias, sempre se quiser as três meus comentários. É muito simples. É só interromper o vídeo por aqui. Esperar eu postar a próxima parte e assistirem os primeiros minutos da próxima parte. Tá bom, queridos? É isso aí. Obrigada. De nada. Olá, YouTube. Olá, querido jovem pessoal. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, para quem sabe ler, que já leu, para quem não sabe ler com carinho e com respeito, eu explico. Eu estou a dizer que a continuação da parte... Doze. Doze. Nove. Treze. Se eu não estiver, era, pessoal. Mas eu deixei aí escrito a coisa certa. A continuação da parte treze, sendo a parte quatorze, que eu vou mostrar ainda hoje aqui neste belíssimo. E abençoado o canal, se Deus assina o que eu tenho aqui. Mas, antes de eu começar a falar sobre a parte treze em si, eu queria muito explicar como é que as coisas funcionam aqui neste belíssimo e abençoado o canal. É o seguinte, pessoal. As histórias, geralmente, ficam nos primeiros minutos dos comentários. Ficam nos últimos minutos. Assim sendo, quem quiser as três histórias, sem precisar assistir os comentários, é muito simples. É só se focar nos primeiros minutos, correto? Assista os primeiros minutos de cada parte. E aí, quando eu começar a falar, quando a minha intro aparecer, vocês podem estacionar o vídeo. Esperaram postar a próxima parte. E assistir os primeiros minutos da parte seguinte também, assim, sucessivamente. Então, se eu decido comentar muito, se eu falo muito, se eu falo pouco, se eu não falo, isso é irrelevante. Porque vocês sabem que eu começo a falar depois que a história termina. Então, se vocês não querem me ouvir a falar, é só não assistir os últimos minutos. Assista os primeiros minutos de cada parte. Só. Tal simples quanto isso. Outra coisa, queridos. Os primeiros minutos, apesar do curto, eu estou com muita falta de ar, por isso que eu falo essa coisa da minha. Eu não sei porquê, mas hoje... Mas como eu estava dizendo, os meus minutos, apesar do curto, são todos muito bem certos. Muito bem organizados. Uma parte é a continuação da outra. Não tem nada fora do lugar, não tem nada desorganizado. E, amados, eu posto quatro vídeos por dia, para compensar, porque eu sei que eles são um bocado curto. Ative o sininho, é muito importante. Porque, às vezes, eu posto quatro vídeos e o YouTube não os notifica sobre os quatro vídeos. Então, ative o sininho. Ah, mas eu não gosto do canal. Não precisa ativar, então, tá? Essas informações eu dou para as pessoas que gostam do meu canal. Quem não gosta do meu canal, quem não gosta das minhas histórias, não precisa fazer nada disso. Pode procurar. Outros canais de outras histórias pelo YouTube. E é isso. Queridos, eu faço questão de explicar tudo isto em cada vídeo. Porque eu creio no nome de Jesus que está chegando de novo aqui no canal. Inclusive, sejam muito bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força. Muito obrigada por todo o apoio. Que Deus nos abençoe. E eu espero muito que vocês gostem do canal. Que vocês gostem das histórias também, tá, queridos? Então, sigam-me no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. É só vocês clicarem nos links na hora direcionais do meu Instagram. E aí, a gente pode conversar com mais facilidade. E também, queria pedir que vocês ajudassem a se inscrevendo no meu canal pessoal com o boy. O link está aqui afixado no primeiro comentário. Então, queridos, eu ficaria muito grata e muito feliz também se vocês pudessem dar essa força. E é isso. Vamos lá. Tô com... Vou botar de bocijar. Contendo. Pedi para se inscrever no canal com o boy. O link está aqui no primeiro comentário. Eu buguei, pessoal. É que é medo de eu bugo porque eu tô com sono. Olha que são 11 horas. Eu acordei de algumas coisas. Vim gravar. Eu acho que a pessoa acabei de comer agora. E ainda preciso fazer outras coisas antes de voltar para o primeiro comentário. Oh, nossa. Que agenda cheia. E ainda preciso sair de tarde. Mas vai... Isso é irrelevante, pessoal. Por que vocês estão desabafando aqui nesse vídeo, sabe? Lembrei de Samanta. Sabe da estela da Samanta e do Mohamed. Sabe? Pessoal, na parte anterior. Vocês viram o que aconteceu? Infelizmente, a Maria da Paz não ouviu os pontos de vida, mas deu e se casou com o Regis. Foi a pior coisa. Eu acredito que foi a pior coisa que ela poderia ter feito em toda a vida. Sabe? Ela casou-se com o Regis. E quando ela se casa com o Regis é quando começam a surgir ou quando as armações do Regis, da filha dela, começam a sobressair. Como assim? Eles começaram a colocar o plano em causa. Começaram a atacar a Maria da Paz. Como assim? Como é ser a Maria da Paz? Eu vou ficar uma mansão, pessoal. A Maria da Paz não tinha Deus suficiente. Ela teve que dar a empresa dela como garantia. Tanto é que o Amadeu até tentou conversar com a Maria da Paz. Não faz isso. Tu levaste anos pra construir essa empresa. O teu patrimônio é tudo que tu tens. É dono e tu traz o teu sustento. Como é que tu vai colocar essa empresa como garantia? É pra comprar uma mansão. Como se não tivesse uma casa. Ela insistiu, insistiu. Comprou. Nesta parte aqui é específica. Vocês viram conosco o próprio Jorge. Que ela comprou a mansão. E não só comprou a mansão. Como colocou a mansão no nome da filha dela, pessoal. No nome da Josiane. Então, por isso a Josiane estava tão feliz. Tipo, agora a mansão é minha. É minha. Se eu quiser, faço o que eu quiser. Se eu quiser, eu vendo. Eu sei. Sabe, tantos planos com aquela mansão. E o pior. Como vocês já sabem, eles têm que intercalar. Uma vez algo pra Josiane. Outra vez algo pro Regis. E agora o objetivo era comprar algo pro Regis. E isso que a Maria da Paz estava fazendo. Queria ajudar o Regis a montar um negócio. O Amadeu mais uma vez foi lá. Bateu nas portas dela. Maria da Paz. Não gasta esse dinheiro abrindo um negócio pro Regis agora. Você não tem dinheiro suficiente. Você já não tá conseguindo pagar os fornecedores. Não faz isso. Maria da Paz o quê? Insistiu. Ah, o Regis tem que fazer alguma coisa da vida. Testou um empréstimo. Depois ele vai pagar. Eu não posso deixar ele na mão. Nossa, a Maria da Paz estava sendo tão gêmea. Que eu não tava conseguindo reconhecer a Maria da Paz. Pronto. Ajudou o Regis. Gastou mais dinheiro que ela não tinha. E depois a filha continuava só com o plano. Porque o que a filha queria agora era a empresa da mãe. Que filha é essa, pessoal? A Josiane, ela não era uma filha, pra vocês terem noção. Ela era uma inimiga dentro de casa. Uma inimiga não declarada aqui. Cara, até eu tinha medo da Josiane. A Josiane mandou colocar fogo numa parte lá onde ficavam os produtos que a mãe usava pra fazer bolos lá da empresa. Pra mãe não ter como pagar a dívida e, consequentemente, passar a empresa pro nome da filha. Para que os coedores não executassem aquele patrimônio. Nossa, queridos. E não é que ela colocou mesmo fogo? Cara, que filha. O Amadeu, quando soube, foi lá pra dar apoio. E fez um plano pro beijinho. Mas vocês querem ver o que ainda vai acontecer. Eu vos convido a estudar a próxima parte. Que eu vou postar ainda hoje. Aqui, se Deus me permitir. E vamos lá. E sem mais demora, sem mais anulação. Eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Do vídeo.